E eu quero apresentar o professor Bolan, que é o vice-reitor da Universidade do Grande ABC, da UniABC. Aliás, no ano passado eu estive aqui, vocês me mostraram a maquete, né, de tudo que vocês estavam fazendo, investimento físico. E hoje está essa maravilha toda, professor. Já está praticamente terminada. Dia 14 de fevereiro do ano que vem começaremos as aulas já nesse novo campus em Santo André. É um projeto idealizado pelo professor Ferreira, mas tenha certeza, o grande patrimônio está aqui, ó. É o nosso coordenador do curso de Biologia, o professor Jefferson, comestrado pela Universidade de São Paulo. E passou pelas fileiras do nosso curso de Biologia aqui também. E já é doutorado. Por falar em Biologia, eu gostaria que você me dissesse, professor, a respeito diferencial do seu curso aqui na UniABC. Pois não. Além de formarmos professores, né, nosso curso ele é direcionado também para a área de Meio Ambiente, Biotecnologia e área da Saúde. E também tivemos aprovação positiva da Comissão de Reconhecimento do MEC para o desenvolvimento do nosso trabalho. Maravilha! Parabéns! Agora quero começar com mais dois mestres aqui. Mestres em Educação, professores de Engenharia Civil. São formados pela Mauá, não é? E foram uma dupla. Uma dupla, eu imagino. É um curso novo. É um curso de Engenharia Civil. Então vamos falar um pouquinho do diferencial da área de vocês também. Isso. O curso, ele foi planejado para a duração de cinco anos, no período noturno, e planejado especialmente para as demandas aqui da região da UniABC. Bem, já falamos um pouquinho dos cursos aqui da UniABC. Agora uma dica também que as inscrições vestibulares estão abertas até o dia 15 de dezembro. A taxa de inscrição, R$ 40,00. E as portas estão abertas aqui. Qualquer dúvida que você tiver, para mais informações, ligue 24 horas 0800-19-4233. Obrigada, professor. Eu que agradeço.